Fala galera, beleza? Aita aqui, e gente, hoje eu tô trazendo mais um francês aqui, mano, dessa vez aqui, gente, eu vou até ensinar, mano, como você pegar e também dicas, né, mano, lembrando, as dicas, eu tô ensinando as dicas aí, velho, de como você pegar os caixotes, mano, do vídeo estar agora, beleza, mano? Lembrando, velho, que eu fiz aí, mano, mais três vídeos, velho, também, de como pegar e também a da camisa, beleza, gente? Então, mano, é simplesmente isso, mano, você vai tá vendo aí, mano, cada um vídeo aí, mano, que tem cada dica, beleza, gente? Olha, galera, mano, agora eu vou tá mostrando pra vocês uma coisa muito importante, beleza? Lembrando, mano, que se você quiser, mano, também aí o, no caso, a caixote, tá, do vídeo estar, beleza, mano, que no caso é isso aqui do Star Creator, beleza? Eu vou tá ensinando pra vocês aqui e também vou tá dropando em uma live, ok, mano, como você pode ver, é essa live aqui que eu vou tá mostrando, no caso, dropando pra vocês, ok? Às de nove e meia da noite, beleza, mano, eu vou tá online, ok, pra tá dropando essas caixas pra vocês. Lembrando, mano, que eu, não só do vídeo estar, também eu vou tá dropando, também como a do MVP, tá? Então, se você tá aí, mano, não pegou ainda do vídeo estar, MVP, vai nessa live que eu vou tá colocando, beleza? O link vai tá aí na descrição e também nos comentários fixados, beleza, gente? Então, galera, olha, também, mano, tem uma grande chance, mano, de você conseguir, mano, o vídeo estar, né? No caso, a caixa de vídeo estar aqui, em algum baú aqui, mano, no caso, em algum, na verdade, algum server aqui, no, aqui desse mapa metaverse, no caso, é o hub, né, do metaverse champions, ok? Então, mano, eu vou tá deixando, também, o link desse mapa ainda pra vocês, ok? Pra vocês procurarem algum aqui, mano, pelo, pelo, pelo server, beleza? Mas eu recomendo, mano, você assistir minha live, mano, no caso, daqui a pouco e também, mano, amanhã vai ter, depois da manhã vai ter, mano, o mês inteiro vai ter live, é, dropando as caixas exclusivas. Então, mano, você não vai perder. E também, mano, tenha paciência na hora, tá, de pegar a caixa, por causa de muita, muita gente aí acaba desistindo da caixa porque não pegou na primeira vez, tá ligado? Que eu mandei o servidor no chat ou entrei no primeiro servidor, tá? E também, mano, você virando membro vai ter, né, nessas lives aí, tá? Vai ter uma live exclusiva pra os membros, mano, que virar membro aqui, mano, do canal, mano. Qualquer membro, clássico, é, Bush, Express, mano, você vai ter uma live exclusiva aqui no canal, tá? Doando a caixa pra vocês, ok? No caso de MVP e Vídeo Star, beleza, gente? Então, é literalmente isso, mano, no canal, velho, realmente é o jeito mais fácil de conseguir, beleza? E também vou estar mostrando pra vocês, mano, esse grupo aqui, tá, gente, ó. Roblox Vídeo Star, mano, tem vários e vários vídeos digitados aqui, tá? Que, é, vocês podem estar seguindo, beleza? Ah, pra, ó, meio que esse daqui, ó, vamos seguir esses no RBX, ó. Ele tá em um mapa diferente, então você já vê aqui se é o MetaVS Champions, ok? Ou não, beleza, ó. Vamos ver aqui esse XNZ aqui, ó. Não é também. Então vamos ir pro próximo, ó, mano. Vou ir aqui em algum, ó. É Pietra Gamers, né, ó. Tá aí, ó, tá vendo, como você pode ver, tá em um servidor privado, então a gente vai pra outro, entendeu? É assim, galera, mano. É literalmente aí, mano, desse jeito que você vai tá pegando também, tá, o negócio, beleza? Então, ó, você vai procurando, mas eu recomendo, mano, você assistir as minhas lives, mano, que, mano, eu vou tentar me ensosar, mano, a semana inteira. Na verdade, o mês inteiro, pra vocês, mano, conseguirem, beleza, gente? Então, mano, é só você tentar entrar em um servidor público ou também nas minhas lives, tá? E, mano, virando membro, vai ter lives exclusivas, mano, pra vocês, ok? Eu já falei isso na live de hoje, ok? E eu também vou postar, mano, na casa, eu vou fazer live daqui a nove, no caso, daqui a cem minutos, no caso, dois minutos, ou duas horas, ok? Então é isso, mano. Talvez eu até adinhe um pouco, tá, mano, por causa que, velho, é realmente, mano, bastante vídeo que eu tô fazendo, beleza, gente? Então, na live, mano, eu vou tá, literalmente, mano, doando essas duas caixas aqui, beleza, gente, mano? Como você pode ver, tá? Eu fico assim, ó, e doando as duas caixas, mano, que é de MVP e vídeo, tá? São as duas que eu tenho, beleza, gente, ó? Aí, ó, as duas aí, mano, de MVP e vídeo, tá? Ó, 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 top demais, galera! Então, mano, aí, ó, galera, pega, mano, é bem simples, mano, até, tá ligado, de pegar, ok? É só encostar e também, mano, só me segue, galera. Só vai lá na live, mano, hoje, às oito horas, mano, eu vou adiar pra oito horas, tá? Mas, aí, literalmente, é isso, mano. Deixa o like, mano, se inscreve no canal, porque, mano, vai estar ajudando muito o canal, beleza, gente? Então, é isso, mano, até o próximo vídeo, valeu, salas e fui! Tchau, tchau! Pão!